Música Vamos lá, essa música se chama Todos os Amores São Iguales Música Ele não lembra quando tudo começou Mas já sabia que daquele jeito não daria Rodou o medo atrás de solução O horário que já viveu Não tinha medo de reconciliação Mas já previa toda a confusão que haveria Pediu o dedo pra acalmar o coração Mas já precisa recomeçar Demorou a entender A grande ilusão De que amor é sempre o sol O resto é figuração E dessa vez Que levaram você sem barro na balada Me ajudaram novamente E já discutam Pela sobremesa Porque todos os Amores São Iguales E aí Só me faz a razão Ela acordou com uma certa indivídução Seus braços caminhavam sob a cama vazia Se deparou com aquela solução E eu a razão Só passou a entender Só passou a entender A mitificação De que estar triste é estar só O resto é só distração E dessa vez Acabaram com uma certa indivídução Mas voltaram outra vez E já discutem Pela sobremesa Porque todos os Amores São Iguales Eu só queria se fazer feliz Procurando alguém pra lhe fazer feliz Mas seu Brasil é Mas seu Brasil é O coração E dessa vez Acabaram com uma certa Lá, 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 lá Mas voltaram outra vez Já discutem Pela sobremesa Pela sobremesa Porque todos os Amores São Iguales São Iguales Não me faz Todos os amores são Que Deus te abençoe